E hoje, gente, é uma data muito importante para os católicos, né? A Sexta-feira Santa. E num dia tão importante como esse, a gente tem, infelizmente, uma notícia de intolerância religiosa. Em Santo Antônio da Platina, região aqui da nossa cidade, um vídeo foi postado nas redes sociais e acabou viralizando pela internet. Porque hoje é assim, né? Posto um vídeo, ele acaba viralizando, é compartilhado, gera comentários. E é esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo. Um vídeo que mostra em um ritual, um pastor quebrando a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ele quebra e depois ele faz isso aí que vocês estão vendo, ó. Joga álcool e coloca fogo. Vamos acompanhar um trechinho do vídeo desde o começo para ver o que ele fala? Vamos acompanhar. Tá aqui, meus irmãos. Isso daqui não é benção na casa de ninguém, ó. Isso. Aí, isso. Queimamos no nome de Jesus, esse espírito que estava destruindo a glória de Deus. A família desse irmão que estava sofrendo. O espírito das trevas. O espírito da maldição. Nós não aceitamos... Pois é, pode voltar para mim aqui. E eu quero que a partir de agora, vocês acompanhem a reportagem completa sobre esse caso. Depois eu quero a sua participação aqui no WhatsApp. Tirem suas próprias conclusões sobre o que acontece nessa história. Reportagem completa na tela do Cidade. O vídeo gravado por um membro da igreja mostra o pastor retirando as imagens de uma sacola. Pastor Miguel Moreira, esse que vos fala, presbítero irmão Alex. Estamos aqui, ó. Olha aí, irmãos, ó. Quebrando todo o espírito da maldição. Entre as imagens está a de Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil pelos católicos. Com um martelo, ele vai quebrando tudo. Isso daqui não é benção na casa de ninguém, ó. Logo depois, o pastor joga álcool e até a fogo no que restou das imagens. Queimamos no nome de Jesus, esse espírito que estava destruindo a família desse irmão que estava sofrendo. O espírito das trevas, o espírito da maldição. Nós não aceitamos estar queimado, destruído, no nome de Jesus. A gravação teria sido feita num sítio, na cidade de Santo Antônio da Platina, no norte pioneiro do estado, esta semana. O vídeo foi postado em redes sociais e viralizou, causando revolta e discussão. Nas postagens, muitas pessoas criticam a atitude do pastor. Nesta publicação, um pedido de empatia e amor. Essa outra comenta a importância do respeito às diferentes religiões. Reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina, esse padre classificou como condenável qualquer ato de intolerância. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão todas um pouco tensas devido à situação que está ocorrendo. E neste momento, apelar para esse tipo de situação não seria a melhor saída, né? Porque todos nós temos os nossos credos, temos a nossa fé e a forma como nós aprofundamos. Pode voltar para mim, a gente teve um probleminha ali no final da matéria, mas era só a conclusão do padre falando com relação ao que aconteceu. Gente, por que eu mostrei essa matéria aqui no Cidade Alerta? Não é porque esse pastor está quebrando essa santa. Não é aqui uma rixa entre evangélicos e católicos. O problema aqui é a intolerância religiosa, que a gente não pode aceitar. Independente de qual religião seja, a gente vai trazer aqui, vai mostrar e vai recriminar, porque isso não pode acontecer. A gente não pode aceitar uma intolerância religiosa dessa num dia como hoje. Inclusive, no nosso país, a intolerância religiosa é crime. Está prevista no Código Penal, artigo 208 do Código Penal, com pena de um mês a um ano de prisão. Por que tem que ser assim? Porque um vídeo como esse aqui pode acabar em morte, gente. Um vídeo como esse aqui é de uma irresponsabilidade, de um tamanho. Por conta disso, os casos de intolerância religiosa no país só aumentam. Em 2019, em 2020, a gente teve um aumento de mais de 60% do número de boletins de ocorrência por conta de intolerância religiosa. Independente de você acreditar ou não, ter a sua crença ou não, você tem que respeitar a crença do outro. Entende o ponto? O tamanho da violência que um vídeo desse pode gerar?